Chegando para o primeiro box, a frutada. Lá por fora foi o Proof. E vamos à partida, tudo pronto, clássico OSAF 2018. Frutada no primeiro, Tapera no segundo, vamos à partida. Tudo pronto? Dá atenção, foi dada a partida para o clássico OSAF 2018. O Tapera pulou com um pequenino atraso e Tapera tá com uma raiva do chão danada. Com três, quatro e cinco, lá por fora é Satesa em segundo. Em terceiro, lá por fora atua Jolie Mabee em quarto, festa pronta. Em quinto, lá por fora é Olimpique Gris, em sexto junto aos paus a tua frutada. Em sétimo, lá por fora, Musa do Sapucaí entram pela grande couve, Satesa tomou a ponta. Tapera em segundo, festa pronta. Em terceiro, lá por fora, em quarto atua Jolie Mabee. Em quinto, Musa do Sapucaí, em sexto é Olimpique Gris. Em sétimo, frutada oitavo, Zuzu Ben e nono Guatemi. E na décima colocação, lá por fora, foi o Proof, último corre, Sweet Naná. Já vão se aproximando da curva de chegada na ponta, junta a Zé Quintena e Satesa. Vamos, torna a curva de chegada e entram pela reta final do clássico OSAF 2018. A Tapera avança por fora. Satesa, Tapera, Tapera, Satesa cá por fora vai avançando. A Jolie Mabee pisaram os quatrocentos do vencedor. Tapera avança sobre Satesa. Avança, festa pronta por fora, pisaram os trezentos. Tapera dominou. Livrou a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. A festa pronta, tomou a segunda, vem pra cima dela. Festa pronta, vai dominando. Vai livrando a cabeça de vantagem. Tapera, segundo Tapera, não se entregou, tenta voltar. Na ponta, festa pronta, tem cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Tapera, segundo na ponta, festa pronta. Tapera, segundo, festa pronta. Um corpo inteiro, Tapera, segundo, festa pronta. Tapera, cruza uma faixa final. Festa pronta, Tapera, Jolie Mabee, Guatemi. Full Proof, frutada, Sweet Nanas, uso bem. Satesa, Olympic Greece, até Musa do São Poccaí. Clássico Azaf, é de festa pronta.